Se essa uma lesão é muito madura, porque é considerada um método definitivo de esterilização, e às vezes a pessoa muito jovem ainda pode ter uma nova parceira no futuro, ele vai ter que passar por uma reversão, que é um procedimento mais complexo. Podcast Entrevista é nacional. Acompanhe e curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Olá, eu sou Juliana Maia e nesse episódio de podcast, a gente fala sobre a vasectomia, um procedimento cirúrgico de esterilização para homens. O nosso entrevistado é o diretor-presidente da Sociedade Brasileira de Urologia no Amazonas, o Giuseppe Figliuolo. Ele explicou que o procedimento é relativamente simples, podendo ser realizado na maioria das vezes sem a necessidade de internação. E também esclareceu alguns mitos, deixando claro que a vasectomia não altera os hormônios masculinos e não causa impotência sexual. Então, vem comigo ouvir esse bate-papo. Vamos começar explicando para o pessoal o que é a vasectomia, doutor? Perfeito. Vasectomia é considerado um procedimento cirúrgico de pequeno porte com o intuito da esterilização masculina. consiste na ligadura dos canais deferentes, que é uma estrutura por onde passam os espermatozoides que são produzidos no testículo. É considerado uma cirurgia de pequeno porte, porque a gente consegue fazer em nível ambulatorial. Ou seja, o paciente não necessariamente precisa ficar internado em hospital para realizar o procedimento, que consiste basicamente em uma pequena incisão em cada lado da bolsa testicular para realizar a ligadura do canal deferente. Em comparando-se com a laqueadura de trompas, a vasectomia é considerada um método cirúrgico mais simples. Como eu falei, é considerada uma cirurgia de pequeno porte, com duração de aproximadamente entre uma hora e duas horas. Como as trompas, como as tubas uterinas estão localizadas na região pélvica da mulher, o acesso até a região pélvica se torna um pouco mais difícil. Tem que fazer através de uma incisão abdominal ou através de um acesso por videolaparoscopia ou até mesmo robótica. Já a bolsa testicular do homem, como é um externo, fica mais fácil o acesso. Então, digamos que é uma cirurgia mais simples e mais rápida de ser realizada. E consiste justamente nisso, na ligadura do canal deferente, que é o canal por onde passam os espermatozoides que são produzidos no testículo. Entendi, doutor Giuseppe. Precisa de sedação ou só vai anestesia local? É, normalmente a gente consegue fazer somente com anestesia local, porque são indivíduos adultos. Mas alguns ansiosos, por exemplo, que têm medo de agulha e etc., às vezes eles não se sentem confortáveis somente com anestesia local. Aí pode haver uma sedação. Então, às vezes é preciso fazer uma sedação. Mas nunca uma anestesia geral, não precisa de uma anestesia de grande porte. Só uma sedação para tranquilizar e anestesia no local onde vai ser feita a incisão. Você falou dos ansiosos, é porque essa anestesia vai ali mesmo na bolsa escrotal, né? Isso, isso. Doutor, e aí tem homem que fica com medo, né? É. Pode incomodar um pouquinho a picadinha da agulha e também a introdução do anestésico. Mas eu sempre esclareço para os meus pacientes que parece uma anestesia quando você vai no dentista, aquela anestesia odontológica, aquela anestesia local. E é basicamente isso. Mas, de fato, alguns pacientes eu prefiro fazer com sedação. É, a pessoa já fica mais tranquila, né? Agora, doutor, o que acontece com esse espermatozoide do homem que é vasectomizado? Isso, isso é uma grande oportunidade de esclarecer algumas coisas. Esses espermatozoides, eles são produzidos no testículo e são maturados no órgão que chama epidítico. Quando você liga o canal deferente, esses espermatozoides, eles não vão passar para o ejaculado. Para o sêmen, o homem ejacula. Uma coisa importante. O homem vai continuar ejaculando. Até o volume do ejaculado, o volume de sêmen continua igual. Eu ia até te perguntar isso. O sêmen não vai ter a presença de espermatozoide. Aham, então sai o sêmen sem espermatozoide, é isso? Isso, porque o sêmen, na verdade, ele é produzido 70% nas vesículas seminais e 20% a 30% na próstata. Então, o testículo, ele só produz os espermatozoides. Então, muitos homens perguntam, doutor, mas eu vou continuar ejaculando? Sim, normalmente. Só que lá não vai ter espermatozoide. Mas, respondendo a sua pergunta, esses espermatozoides, eles ficam retidos, então, no epidílimo e são reabsorvidos. São reabsorvidos. Sim. Certo. Agora, pode acontecer, doutor, queria saber assim da eficácia, né? Pode acontecer de passar algum espermatozoide ali? Normalmente, quando a gente faz a cirurgia, a gente solicita para o paciente ter pelo menos 20 a 30 ejaculações, depois do procedimento, e aí colhe-se um exame chamado espermograma, para verificar se realmente naquele ejaculado, naquele sêmen, já não tem mais a presença de espermatozoide. Porque quando você faz a ligadura do canal, ainda fica alguns espermatozoides remanescentes nesse caminho. Então, a gente sugere que o indivíduo tenha 20 a 30 ejaculações e só depois de coletado o espermograma, ter certeza de que não tem mais espermatozoide ali naquele ejaculado, aí já não tem risco de engravidar a parceira. Entendi. Mas nenhum método também é 100% eficaz, né, doutor? Na verdade, esse método é considerado um método de esterilização definitiva. Ele pode ser, inclusive, pode ser feita a religadura do canal deferente, mas é muito mais complexo. Precisa usar microscópio, etc. Mas ele é revistível. Existem relatos de literatura, que são quase assim, relatos anedóticos, porque um caso para um milhão de recanalização espontânea do tuxo deferente, mas é muito raro. Eu, particularmente, nunca tive nenhum. Ah, essa era a minha dúvida mesmo. Até porque eu não copiado que não terei um milhão de pessoas ainda, então, eu não tive nenhuma recanalização espontânea. Era essa a minha dúvida mesmo, doutor. Se depois do espermograma, se era garantido que funcione. Então, a gente pode dizer que sim, né? Assim, pode acontecer, mas é como você colocou, é quase como ganhar na Mega Sena, né? É, por aí. Entendi. E a reversão, doutor? Você falou da possibilidade de reversão. Também não é garantia que a reversão vá acontecer efetivamente, né? Para você fazer a ligadura do canal, como eu falei, é um procedimento relativamente simples e rápido, com anestesia local. Para você fazer a recanalização, que a reversão da vasectomia, de fato, é mais difícil. E quanto mais tempo passa de realizada a vasectomia, após a cirurgia de vasectomia, mais difícil, é você conseguir fazer a cirurgia e ter um sucesso nessa recanalização. A gente considera que o ideal, se necessário, se o paciente desejar, é fazer essa recanalização, essa reversão até 10 anos. Porque depois já pode ter uma atrofia, inclusive, dos túbulos seminíferos, do canal deferente. Aí você já não consegue fazer essa reversão e obter espermatozoide no ejaculado. Mas é possível, se o homem mudar de ideia e quiser ter filhos, fazer uma... Fazer a reversão da vasectomia, claro. Aí sim, o procedimento já é um pouco mais complexo, com a utilização de microscópio. Mas com as técnicas modernas de cirurgia minimamente invasivas, a gente consegue excelentes resultados. E também é possível fazer uma fertilização in vitro, né, doutor? Claro, claro. Possível também fazer a captura do espermatozoide direto do testículo. De fato, hoje existem muitas tecnologias avançadas para o indivíduo ser pai, utilizando o próprio espermatozoide. Entendi. Quem faz essa cirurgia é o urologista? Correto, o urologista. Eu acho que é interessante a gente comentar um ponto também, que alguns homens me perguntam, se a questão hormonal deles vai ficar prejudicada, se tem alguma coisa a ver com a parte sexual. E de fato, eu posso garantir que não tem, viu? Porque o testículo, ele continua no mesmo lugar, ninguém vai remover o testículo. O testículo continua lá produzindo hormônio naturalmente, então não vai afetar em nada a parte sexual, a parte hormonal. E é diferente do que algumas pessoas pensam, que vai ser feita uma castração. Não, não é castração, o testículo vai continuar lá. Você só vai desligar o canal, chamar o deferente por onde passam os espermatozoides. Os espermatozoides vão continuar sendo produzidos, só não vão passar pelo canal, né, doutor? Então, essa sua resposta já responde aqui uma pergunta, se engorda, o procedimento pode fazer o homem engordar. É, não tem, isso é um mito, né? A gente precisa derrubar, porque como eu te falei, o indivíduo, ele vai continuar com os testículos na bolsa, produzindo a testosterona naturalmente, então não vai engordar, não. Não existe esse efeito de castração. Aham. E doutor, vou te colocar aqui algumas dúvidas que eu encontrei, né? E aí o senhor vai desmistificando isso aí. Pode diminuir os testículos ou diminuir o tamanho do pênis? Não, também não. Não. Como eu te falei, vai continuar no mesmo lugar, no mesmo tamanho, também não vai aumentar. Vai permanecer do jeito que estava. Vai ficar do jeito que estava. É. Doutor, então, não gera impotência? Também não, de maneira nenhuma. Os indivíduos que têm impotência são por outras causas. Os indivíduos que fizeram vasectomia não têm propensão de desenvolver impotência e uma coisa não está relacionada com ela. As causas mais comuns de impotência são diabetes, são outras doenças que nada têm a ver com o procedimento de vasectomia. Aham. E imagino que também não altere a libido, né, doutor? Correto, perfeito. Acho que esses são os principais mitos, né, doutor? Assim, os homens ficam receosos, né? De fato, a gente até precisa conversar mais sobre o assunto, né, para encorajar os homens que queiram, de maneira, obviamente, madura, né, tomar essa decisão. O senhor falou de madeira madura, né? A gente tem um projeto de lei, né, doutor, que está, que vai, baixa também essa idade mínima, né, para vasectomia? O que rege, salvo engano, é uma lei de 1997, onde a idade mínima seria de 25 anos. Tem um projeto que foi aprovado no Senado, mas ainda precisa da ação presidencial, que agora pode ser a partir de 21 anos, né, essa é a principal mudança. E, teoricamente, não precisaria mais do consentimento do cônjuge, mas isso ainda não foi aprovado, digo, não foi sancionado, né, pelo presidente. Isso. Mas o senhor vê, assim, tendo em vista, né, a gente tem esse projeto, bom, não sabemos se vai haver sanção ou não, mas o que que você recomenda para os homens que pensam em fazer, os homens jovens que pensam em fazer vasectomia? Eu acho que, como eu te falei, precisa ser uma lesão muito madura, porque é considerado um método definitivo de esterilização, e, às vezes, a pessoa muito jovem ainda pode ter uma nova parceira no futuro, e aí, se ele quiser ser pai biológico, ele vai ter que passar por uma reversão, que é um procedimento mais complexo, ou até mesmo uma fertilização assistida, né, vai precisar de capturar os espermatozoides para fazer uma fertilização assistida. Então, a gente recomenda que ele fique pelo menos uns 60 dias pensando sobre o assunto, inclusive isso está previsto na lei, que ele precisa manifestar o consentimento, assinar um termo e aguardar um período para ver se ele realmente está disposto a fazer. Perfeito. Mas eu penso que várias pessoas, se já vota com 16 anos, com 21 anos, obviamente já vai para estar maduro, né? A gente entende dessa forma. É, verdade. E, assim, acho que, de repente, buscar também, conversar com o urologista, né, esclarecer as dúvidas. Isso é fundamental. Essa consulta prévia, agendar um procedimento sem você ter plena noção do que está fazendo, isso aí não é correto. O ideal é você fazer realmente essa entrevista, ser examinado, tirar todas as suas dúvidas, para poder fazer o procedimento com segurança. Verdade. Tem uma outra dúvida, doutor, de algumas pessoas, se o procedimento de vasectomia pode causar câncer. Você já ouviu essa dúvida? Zero. Essa pergunta, de fato, eu não me recordo de ter ouvido, mas imagino que pode existir mesmo, você está mencionando ela, e não existe nenhuma comprovação de que aumenta o risco de câncer, nem de testículo, nem de pênis, nada disso. Então, pronto. Ó, eu vi um ouvinte nosso aqui, que falou, Ju, eu fiz essa cirurgia, mas ele está reclamando da anestesia, viu, doutor? É, imagino. Acho que no caso, né, dos homens, assim, mais sensíveis e que, de repente, né, tem uma sensibilidade para a dor mesmo da anestesia, que converse com o médico, né? Eu confesso para você que eu fiz muita cirurgia com anestesia local e hoje, se possível, eu prefiro fazer com o indivíduo sedado, mas é aquilo que eu te falei, isso depende de paciente para paciente, tem paciente que prefere, não, doutor, para mim está de boa, só anestesia local resolve. Porque rapidinho a anestesia também faz efeito, né, doutor? É só aquele primeiro momento ali. Doutor, esse tipo de cirurgia está disponível pelo SUS, né? Sim, existe uma legislação que prevê isso, né? Existem os centros, né, que são, digamos assim, credenciados para fazer o procedimento. Em cada cidade existe, ou via município, ou via estado, algum centro de referência para os indivíduos que querem fazer o procedimento. Toda cidade, ela tem isso oferecido pelo SUS, né? Seja pelo município ou pelo estado, mas existe um centro de referência para onde o paciente pode ser encaminhado para realizar o procedimento. Sim, isso é oferecido pelo SUS. Perfeito. Doutor Giuseppe, acho que a gente esclareceu, né, as principais dúvidas sobre o assunto. Eu creio que sim, foi muito bom falar sobre o assunto, como eu falei. Quem tiver dúvida, obviamente, tem que procurar conhecer mais sobre o assunto e, se possível, procurar um colégio especialista para tirar as dúvidas. Exatamente. Olha, eu sou muito grata pela sua participação mais uma vez, doutor Giuseppe. Muito bom o nosso bate-papo, viu? Tá ok. Um abração para você também. Tchau, tchau. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. O que é isso?